Está começando o tão esperado Black November, sim, aqui na nossa programação com as melhores ofertas, promoções que você nunca viu, com até 80% de desconto para você decorar sua casa, saúde, beleza, tudo isso aqui no nosso programa. Está começando o Black November. Já imaginou você ter uma foto especial de quem você ama ou até mesmo a marca da sua empresa estampada no rótulo de uma garrafa? Dou um sacomano especialmente para você e oferta especial de Black November. Nas compras acima de R$ 500, o frete é gratuito, aproveita. Lógico, Ópticas Digimax participando também do nosso Black November, aproveita. Aqui você já sabe se só paga lente porque a armação é presente para você. Aqui você escolhe a armação e olha aí, para visão simples, para perto ou para longe, a partir de R$ 149,90. Black November tem aqui. Black November acontecendo aqui na Piccoli Premier também. Por exemplo, esse sofá medindo R$ 2,50 é o sofá Armani, retrátil, reclinável, por 12 vezes de R$ 330,00, extremamente confortável. E tem muito mais para você. Em 12 vezes e a primeira é só para fevereiro. Corre para cá. Ah, e no nosso Black November aqui da TV Gazeta, na Onodera Planalto Paulista, tem o Uno Friday. São várias promoções, inclusive, ultrassom microfocado com 60% de desconto. Quer dizer, sua pele vai ficar lindona para esse verão aqui na Onodera Planalto Paulista. Viu só quantas ofertas e promoções que você acompanhou aqui no nosso Black November? Aproveita porque todo mês aqui, para você aproveitar na nossa programação da TV Gazeta, com as melhores ofertas, desconto de até 80%. Tudo isso aqui no Black November. Aproveita.